A estudante Marialina, que foi noiva de Whindersson Nunes, ganhou um milhão de seguidores no Instagram após anunciar o fim do relacionamento com o humorista. Os dois estavam juntos desde novembro do ano passado e noivaram em março. A influenciadora, que passou a fazer propagandas em seu perfil, tinha um milhão e meio de fãs na rede social quarta-feira passada. Na sexta-feira 13, Whindersson e Marialina anunciaram o fim do noivado. Nesta sexta-feira 20, ela já acumula mais de dois milhões e meio de fãs no Instagram. Em maio, Marialina e Whindersson lidaram com a morte do filho João Miguel, que nasceu prematuro de 22 semanas. Recentemente, a jovem falou sobre o término do relacionamento em vídeos do Instagram Stories. Para mais informações, acompanhe o canal Fique Por Dentro News. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho.